Sou um repórter independente do canal Sérgio Tavares e venho denunciar ao mundo que a Polícia Federal brasileira mentiu deliberadamente no comunicado que emitiu relacionado com a minha detenção ilegal e com o interrogatório sobre crimes de opinião política de que eu fui alvo. É que esse comunicado da Polícia Federal refere, incito, que tudo foi um procedimento padrão para verificar se eu tinha visto de trabalho, desculpando-se assim por terem levado um cidadão europeu para uma delegacia, apreender-lhe o passaporte, interrogá-lo sobre questões políticas e retê-lo várias horas sem comer e sem poder sair. Ora, acontece que essa justificação da Polícia Federal é falsa, pois durante o meu interrogatório em nenhuma situação foi referida à questão do visto, tudo o que foi feito foram questões sobre política. 8 de Janeiro, ditadura do Judiciário, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, etc. Eu tenho aqui a prova documental dessa mentira para esconder essa perseguição política de que fui alvo. Este é o inquérito assinado pelo delegado da Polícia Federal que prova que não fui interrogado por causa do visto, mas sim para me tentar empreender por crimes de opinião. Um cidadão europeu. Aqui está um documento na íntegra e, repito, em nenhuma situação fui questionado sobre o visto de trabalho. Fui, sim, questionado sobre todos os meus passos, todas as minhas opiniões sobre situação política no Brasil e isto não é um padrão, um procedimento padrão. E o relatório prova tudo o que digo. Aqui está, e cito. Sérgio, questionado sobre a sua afirmação de que o Brasil vive uma ditadura do Judiciário, ficou em silêncio. Quando questionado que a urna eletrónica não é confiável, ficou em silêncio. Questionado sobre a sua afirmação de que o Brasil é chefiado por criminoso, ficou em silêncio. Questionado sobre ataques à honra de ministros do SCF, ficou em silêncio. Questionado sobre fatos ocorridos em 8 de Janeiro, ficou em silêncio. Agora eu pergunto, acham que isto é para conferir se eu tinha visto? Acham mesmo? Porquê que lhes preocupa tanto que um cidadão europeu aborde estes assuntos? E porquê que mentiram? Porquê que me detiveram? Porquê que me interrogaram? Porquê que eu os incomodo assim tanto? A que mais grave é que esta questão do visto não se aplica sequer a mim, pois eu não fui ao Brasil contratado por nenhuma empresa e, mesmo que fosse, eu vou citar o site oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, que diz que cidadãos da União Europeia que viajem ao Brasil para exercer atividade jornalística estão isentos do visto para estadas até 90 dias, desde que a atividade não seja remunerada por fonte brasileira. Agora podem ter a certeza, eu vou levar isto às últimas consequências. Vou até ao Tribunal Penal Internacional, ao Tribunal dos Direitos Humanos, porque agora fui eu perseguido, amanhã poderá ser outro em meu lugar. Irei até às últimas consequências. Podem ter a certeza, meteram-se com o cara errado.